Bem, por isso eu estou aqui, porque teve gente que não falou que o RBR ia voltar a ficar vivo, por isso então, ninguém falou que ele ia voltar, mas, só que dessa vez então, eu vou estar trazendo a cópia dele para o episódio, que é a cópia. Que vai ser substituída pelo verdadeiro RBR, que já morreu faz alguns dias. Por isso eu poderia trazer uma nova cópia que vai substituir ele, que é a cópia do RBR. Mas, já que o verdadeiro ele morreu, então, teve gente que nunca falou para mim que ele ia voltar, mas, então, eu poderia trazer uma cópia dele. Sem algo que alguém poderia saber. Então, mas, é por isso que, é o que próprio aconteceu com ele. E pena que eu até mandei para vocês o vídeo anterior que eu falei que o RBR tinha morrido nesse ano de 2019, então, eu poderia trazer uma nova cópia para substituir ele. Então, espero que vocês estejam vendo os episódios dele, por isso eu estaria trazendo uma nova cópia dele, tipo, até criando uma nova cópia para substituir o RBR e fazer novos episódios. Por isso, vai ser um dos episódios novos e como o próprio RBR estaria fazendo os episódios que até os episódios dele já estão mais velhos. E pena que ele tinha morrido com aquele update roxo que ele estava faz alguns dias que o RBR estava o tempo todo com o update roxo. E até então, ele já tinha morrido com o RBR já tinha morrido com o RBR. E até então, ele já tinha morrido com o RBR. Foi aqui neste ano. É. Então, eu poderia criar uma nova cópia que, na verdade, poderia substituí-lo. E pena que eu vou ter que criar, mas... E pena que o RBR, ele não vai estar fazendo episódios. Então, eu vou parar por aqui, mas se gostar não deixem aquele R no like. E inscreva-se e ativa o sino para mandar notificações. Para vocês, sigam-me nas redes sociais que estão aparecendo na descrição. Então... Não foi isso. Então, tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau.